O governo voltou atrás na decisão de deixar os cortes do orçamento para o mês que vem e deve anunciar ainda hoje o valor que será reduzido nos gastos federais. Alessandro Saturno, bom dia. Por que houve essa mudança? E qual a previsão de corte para este ano? Olá Carla, bom dia. Bom dia a você que nos assiste. A decisão de antecipar o anúncio foi tomada depois de uma piora nas previsões de mercado, tanto para a inflação como para o crescimento do Brasil. A expectativa é de que o governo federal corte R$ 25 bilhões no orçamento. Além disso, a área econômica deve divulgar também as linhas gerais para a reforma fiscal e dessa forma tentar cumprir o superávit primário, dinheiro que o governo consegue economizar, previsto para 0,5% do PIB deste ano. Voltamos à redação do Fala Brasil.